E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você. E hoje pra gente falar sobre conta nova ou sobre as suas primeiras vendas ou como buscar as suas primeiras vendas dentro da B2W. Eu sofro muito por ser uma conta nova? Eu consigo performar? Eu consigo ter resultado mesmo tendo uma conta nova? Fica comigo aí nos próximos minutos que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, antes da gente começar a falar sobre isso, tá? Dois recados que eu sempre passo, principalmente nos vídeos aqui quando a gente fala da B2W. Tá certo? Primeiro, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho se você não tá inscrito e deixa o seu gostei, compartilha com alguém que precisa ouvir sobre isso pra pessoa escutar e você ajudar também outra pessoa. E, se você não vende ainda na B2W, o link está aqui embaixo. Tanto do Instagram da B2W, o Unib2W Marketplace, quanto pra se cadastrar e quanto pra baixar, né? Pra assistir o nosso treinamento gratuito sobre B2W ou o que é vender na B2W. Se você ainda não vende, aproveita e se você já vende, segue o Instagram. Mas vamos lá. Conta nova na B2W. Se você sofre muito ou você não sofre muito, tá? Existem dois cenários, no meu ver, né? Ficaram quatro aqui, mas são dois cenários, no meu ver. O cenário de fabricante, o cenário de importador, né? E até mesmo o cenário de quem já vende produtos que já estão no mercado. São produtos que já são vendidos lá dentro, tá? Quando a gente parte de um cenário onde eu sou fabricante e importador, sim, se ninguém vende aquele produto, né? O meu produto especificamente, eu vou ter que entrar e começar a conquistar visitas, relevâncias pra poder vender. Tá? E aí existem algumas formas de fazer isso. Primeiro, né? Construindo um título muito bem feito, pegando buscas de cauda longa, principalmente, que a gente vai disputar com pessoas menos relevantes, talvez. Quando eu digo cauda longa, são buscas que você use no título palavras mais completas. E não simplesmente cofre, né? Ou simplesmente copo, ou simplesmente qualquer outra informação muito... Ah, eu quero aparecer naquela busca, camiseta. Então você vai aparecer em camiseta azul com frase, camiseta azul com dizeres, e aí você começa a buscar cofre porquinho branco, claquete para decoração de ambiente e filmagem. Eu vou começar a buscar outras palavras aonde eu saio um pouquinho daquela concorrência maluca, né? Esse é o primeiro ponto. Uma outra forma também é você fazer o B2W Ads, que é a forma nativa deles de publicidade. Nativa porque ela acontece dentro dos sites. Então quando você ativa a publicidade, ela é uma excelente forma, tá certo? Para quando já existe o mercado daquele produto, para você se destacar também e começar a receber visitação. Já que você é fabricante importador, você não vai ter ninguém dividindo a Buy Box com você. E aí faz muito sentido você ativar, porque você vai começar a vir nos resultados de busca e vai começar a aparecer, tá? Lembrando que eu estou partindo sempre do pressuposto que você fez um bom cadastro, que você tem boas fotos, que você tem a descrição preenchidinha, que você foi lá, preencheu a ficha técnica. Está tudo certinho com o teu produto, né? Você não está tentando vender um produto sem apresentar as informações necessárias, tá certo? Isso aí é muito importante também. Fazer o B2W Ads também é interessante, porque você começa a ser ranqueado e aí você vai ganhar relevância. Existe estratégia de baixar um pouco a margem? Existe. Eu particularmente não sou muito fã dela, principalmente se você é fabricante importador, porque você vai queimar um pouco a tua marca, queimar um pouco aquele teu produto, tá? Eu preferiria agir com ações de marketing que também você já consegue sair participando. Vai lá no menuzinho, vem das promoções, vão ter as promoções, participa delas. Então, se você quer trazer visitação, faça as ações de marketing que estão ali dentro. Se você está disposto a queimar um pouquinho a margem, use as ações de lá para dar um cashback maior de AME, para fazer uma ação dentro do aplicativo, para você efetivamente trazer mais visitação e começar a ganhar relevância conforme você fizer as primeiras vendas, tá? E o outro cenário é o cenário onde você já vende produtos que são vendidos por outras pessoas, como é o meu caso, né? Cosméticos e brinquedos de grandes marcas. Então, já estão lá. Como eles já estão lá, eu tenho o grande poder da Buy Box compartilhada. Então, eu consigo entrar para vender junto com vendedores que já estão vendendo aquele produto. E aí sim, se eu tiver, né? Boa nota ali, mas eu estou começando agora. É melhor do que ter uma nota ruim, tá? Se você tiver um bom preço, porque ali é preço, prazo, frete. Um bom prazo, né? Frete, nota e o seu seller index que vai estar zerado, porque você está começando uma conta nova, né? Que é só a nota interna. Então, você tem grandes chances de começar a disputar na paulada ali com a galera e de conseguir ganhar aquela venda, tá? Então, não sofre muito quem tem uma conta nova na B2W. Tem que fazer bem feito? Tem. Afinal, nós temos 22 mil vendedores já vendendo lá dentro. E o mal feito não funciona, tá? Eu falo isso há muito tempo. Já foi a época que o arrozinho com feijão, a média, resolvia. Não resolve mais, tá certo? Então, se você fizer bem feitinho, você vai começar a ter as suas primeiras vendas, vai entregando as suas vendas em dia, e aí depois o negócio vai escalando conforme você adquire relevância. Tá certo? Então, não é difícil de começar com conta nova dentro da B2W, não é difícil de começar a vender, e se você não vende, aproveita, clique aí e se cadastra, porque aceita MEI e CLPJ, né? Só não aceita PF, pessoa física, hoje. Tá certo? Um grande abraço pra você e até mais. E partiu vender na B2W. E partiu? Pcan! E aí E ação E aí E aí E aí E aí E aí